Por onde anda Lucélia Santos? Lucélia Santos ainda era uma jovem cheia de sonhos quando decidiu que queria ser atriz. Ela nem imaginava que ficaria famosa e muito menos que uma novela sua seria exibida em 79 países. Todo esse sucesso se deve a sua brilhante interpretação da escrava Isaura. A atriz está morando em Portugal, onde trabalha na emissora TVI. Ela foi uma das estrelas de Na Corda Bamba. Lucélia Santos está ansiosa por um convite de trabalho para que possa voltar ao Brasil.